O que é o presidente do BNDES? 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 Na verdade, são três questões. Primeira, por que vocês estão trabalhando com 280 bilhões? É só retirando a parte da agricultura familiar ou também teve contingenciamento? Então, 280 é o passado. Não, sim, no ano passado, porque vocês estão fazendo a comparação com 280 milhões. Claro, claro. Vocês estão tirando só a agricultura familiar. O 280 do plano safra do ano passado, que o total era um ministério só, mas como nós temos hoje dois ministérios, precisa mostrar a evolução para os dois ministérios. O que era referente à agricultura empresarial, médios e grandes produtores em 2022, eram 287,1 bilhões de reais. Lembrando que era o total do ano passado foi 340 bilhões. Essa diferença é o que é do ministro Paulo Teixeira hoje. E nós evoluímos para 364,2 agora, o que dá uma evolução de praticamente 27%. O aumento também vai ser na agricultura familiar e amanhã tem a somatória total. A outra questão é com relação ao desconto na taxa de juros de 0,5%. Por que vocês incluíram o CAR, quem teve o CAR analisado? Porque o CAR é a lei. Se o CAR está cumprindo a lei, ele vai ser beneficiado por isso? E outra coisa, tanto a CNA quanto a ProSoja, eles questionam, eles dizem que muitos agricultores fizeram o CAR, mas não tiveram analisado pelo governo por uma morosidade do próprio governo. Ou seja, esses agricultores estariam sendo prejudicados. Bom, veja bem. Primeiro que a gente esquece de reconhecer aquilo que se faz direito. E o objetivo principal é, se alguns e os produtores, a imensa maioria foi lá e fez o seu cadastro ambiental rural, é verdade. Mas aqueles que se dedicaram, que foram lá, cumpriram as pendências, apesar da dificuldade que é o poder público em fazer a análise, nós reconhecemos isso. Nós estamos premiando porque esses conseguiram superar essa dificuldade. Mas não é só esta linha de premiação. Tem outro 0,5% por boas práticas que nós estamos equacionando como isso vai ser contemplado, os produtores, por boas práticas. Uso de biológicos, uso de matéria orgânica sempre, durante todo o ano, na propriedade, que sequestra carbono, recuperação de pastagens degradadas. Enfim, boas práticas, inclusive trabalhistas, avançadas. Mas não deixar de premiar aqueles que superaram o desafio do cadastro ambiental rural é também estimular aqueles que só cadastraram. E a gente reconhece que os governos, o poder público é lento na resposta do cadastro ambiental rural. Mas isso também dá uma acomodação aos produtores, que não buscam correr lá e cumprir as suas pendências, se apresenta cobrar a agilidade do Estado, e aí ele passa a ser também, então, um beneficiário de taxas de juros. O governo vai fazer as melhorias no sistema para que isso seja muito rápido, a partir do ano que vem. Mas já está premiando aqueles que conseguiram superar essa maratona de ter seu cadastro ambiental rural aprovado. Eu ajudei a participar dessa discussão o seguinte, todo mundo sabe que a maioria do problema do carro não é do agricultor, é o Estado que não fez análise, nós soubemos disso. Mas então, por que está premiando ou não premiando a ineficiência do Estado? Basicamente é isso, mas isso também é uma forma de pressão para que o agricultor e todo mundo, que nós temos que resolver isso aí, queremos o ano que vem dar esse prêmio para todo mundo, todo mundo quer resolver isso aí. Então, é uma pressão, uma pressão, inclusive, do bem. A pressão do bem, isso. Ministro, aqui Vitória Bel do Globo. Eu sei que vocês não querem adiantar o número que vai ser divulgado amanhã, mas a Frente Parlamentar de Agropecuária já nos disse que esse valor deve ser de R$ 77 bilhões. Só queria que o senhor dissesse se eles estão muito errados ou não. E, além disso, a questão dos armazéns. Eu não sei se vocês chegaram a detalhar isso durante a apresentação, mas eu queria saber se vocês têm um investimento específico para essa questão da construção dos armazéns, porque era algo pedido também pela FPA. Obrigada. Bom, os números, a colega da Bloomberg falou em R$ 75, alguém fala em R$ 77, vocês podem, eu posso dizer que R$ 75 é menos do que vai ser e amanhã não vai ter um real, mas o balizamento vocês já têm. É só somar mais ou menos por aí. Com relação ao PCA, este é um grande programa e foi muito valorizado neste Plano Safra. Nós temos o hábito, e é um hábito bom, de comemorar sucessivos recordes de safra. Só que se a gente aumenta 10, 15 milhões de toneladas por ano, aonde vai estar guardada essa safra? O programa de construção de armazéns tem que ser um programa permanente. Ele foi criado no governo da presidente Dilma e lá, quando criado, o mercadante estava lá junto, ele conseguiu, em quatro anos ou seis anos, acabar com o déficit. Mas, na medida que você interrompe e seja um programa paralelo, sem prioridades, voltou a ter déficit gigante. Por isso, foi incrementado, sim, 80% de incremento para armazéns até 6 mil toneladas, 80% de incremento de recursos e com taxas de juros reduzidas e mais 60% para os demais tamanhos de armazéns. Portanto, a média de incremento de recursos para o programa de construção de armazéns é da ordem de 70% no Plano Safra, mais aquilo que o mercadante vai disponibilizar e ele vai contar depois para vocês. Ele vai falar. Bom, ministro Wesley, repórter da Gazeta. Eu queria fazer uma questão com o senhor. O senhor é o principal interlocutor do governo Lula com o setor do agronegócio. O senhor acredita que com esse Plano Safra recorde, com essas sinalizações de que o governo não trabalha ideologicamente, o governo dá mais um passo nessa aproximação com o setor do agronegócio? E uma segunda questão é na discussão sobre a queda de juros no Brasil. O senhor acredita que o agro pode se somar a outros setores que vêm se somando, como o setor varejista, que já vem fazendo essa discussão, frente ao Banco Central na redução de juros? O senhor acredita que o agronegócio também pode se somar com o governo nessa discussão junto ao Banco Central? Bom, primeiro que, claro, que o Plano Safra, robusto, que voltou a fazer parte lá, como disse na minha fala, da união e reconstrução. A união é um Brasil para todos, independente de quem votou, de que região do país. A união é trazer um país alegre, feliz, prosperando. Essa é a meta, é o pedido, é o desejo do presidente Lula que estamos fazendo. Superando, como ele mesmo disse, então, o Plano Safra robusto, maior da história, voltando aos tempos de crescimento e investimento, como já foi nos governos do presidente Lula e do presidente Dilma, é, sim, mais um passo para essa reaproximação. Com relação à taxa de juros, já estão, muitos setores do agro já estão se manifestando quanto às taxas de juros, e eu tenho certeza que precisam ser mais contundentes. Veja que o estrago feito por essa, e eu quero usar essa palavra, estrago, feito por essa taxa de juros sustentada pelo Banco Central, não é só quanto custa captar recurso, não é só o custo do juro. Na medida que o Brasil está com uma taxa de juros fora do contexto mundial, 13,75% ao ano a taxa básica, ele acaba atraindo esse capital especulativo, que não vem aqui para investir no crescimento, no desenvolvimento, ele vem aqui para especular, para ganhar juros. Consequentemente, a inundação de dólar é tão grande que o dólar está caindo. Está caindo, claro que fruto da boa política econômica, da credibilidade brasileira, mas talvez caindo mais do que deveria. E aí afeta as exportações, é menos receita entrando para o agro. O agro precisa se manifestar por questão de sobrevivência quanto a essa taxa de juros. Gente, podem perguntar também para o Mercadante, para o Carlos Agostini, para o cara técnica, o Wilson Vaz, nosso secretário de Política Agrícola, que pode responder melhor que eu, a parte técnica. Bom dia, ministro. Bom dia a todos, Clarice Couto, da Agência Estado. Eu queria, se vocês puderem detalhar um pouco, pelos cálculos, tem 77 bilhões adicionais no plano empresarial. Quais são as fontes desses recursos? Se é só pelo aumento da exigibilidade do depósito à vista, ou se vão ter outros? Queria saber também se vocês já têm uma previsibilidade de recursos para comercialização. Existia uma... se aventava 6 bilhões. E também para seguro rural, nesse ano. E se o BNDES vai entrar com mais recursos em dólar. Também vinha se falando isso, né? Aumentar a oferta de crédito para a agricultura empresarial por meio do BNDES, com recursos em dólar, captação no exterior. Obrigada. Tá. Então, antes do Wilson responder tecnicamente esses números, dizer também de como foi muito importante. E tinha uma queda de braço na busca, inclusive, pleito das entidades de classe, CNA, todos, para que houvesse um aumento da exigibilidade dos recursos, para que pudesse financiar o água. Poupança rural, depósito à vista, que vinha gradativamente sendo tirado. E foi um enfrentamento firme do ministro Haddad e da ministra Simone Tebbit, no CMN, que permitiu que esse incremento acontecesse. E os detalhes, então? Boa tarde. O ministro já respondeu uma parte, né? As três principais fontes que irrigam o crédito rural são recursos provenientes das exigibilidades sobre depósito à vista. Essas aumentaram de 25% para 30%. Está previsto, já era, seria uma redução de 22,5% a partir de janeiro. Então, não só reverteu essa redução, como ampliou para 30%. Houve também um aumento das exigibilidades sobre a poupança rural, de 59% para 65%. Ainda teve um ponto e meio a mais do depósito à vista, a ser aplicado a taxa livre. E tem as LCA's, que também é uma das três principais fontes que irrigam o crédito rural. E as LCA's também houve um aumento no direcionamento de 35% para 50%. Dessas três fontes, duas são passíveis de equalização pelo Tesouro Nacional, tanto a poupança rural como as LCA's. É aí mais os recursos livres das instituições financeiras que viabilizam os recursos que são emprestados a taxas equalizáveis. E aí, no mais, tem recursos livres de tesouraria, que pode ser oriundo de diversas fontes. E o nosso parceiro que está aqui do lado, grande parceiro, sobretudo na linha de investimento, o BNDES. Então, é aí que você soma os recursos do Plano Safra. Soma-se aí também os fundos condicionais, que tem uns 25 bilhões nesse Plano Safra, dos fundos condicionais, entre a nossa agricultura e a familiar. Funcafé também tem aí uns 6 bilhões e 300. Enfim, o conjunto desse recurso é que nós conseguimos esse montante anunciado pelo ministro e que vão se somar os que serão anunciados amanhã pelo ministro Paulo Teixeira. Quero, bom, viu, eu quero chamar a atenção e vocês têm que ajudar nisso aí. Ela perguntou sobre o recurso de comercialização. O recurso do custeio e o recurso da comercialização é o mesmo. Então, o agricultor pode optar entre ele pegar o custeio, ou se ele tiver limite, ele pega os dois. Na comercialização, é 4,5 milhão por CPF individual. Aí, o seguinte, como os preços estão baixos, ele pode pegar, não é, não chama mais de EGF, é. É o antigo EGF. FF, FF, FGPP. Atualmente é, mas seria o antigo, ele presta o governo federal. Então, ele vai lá, pega esse dinheiro, deixa o soja no silo, ou deixa o milho no silo, aguarda melhor o preço e vende mais tarde. Aí, bom, pode acontecer. O préstimo, ele faz seu custeio. Então, há uma oportunidade. Pode acontecer que o preço vai piorar, mas se ele tiver a aposta que o preço vai melhorar, ele, ao invés de vender agora, se ele tiver em estilo bolsa, ou milho, ou, enfim, na trade, ele aguarda, aí deixa para vender mais tarde o preço melhor, aí ele paga o EGF, daí ele pega o custeio. Como, às vezes, o agricultor, e aí o papel de vocês, ele está esquecido, porque nos últimos anos não precisava fazer EGF, porque o preço estava bom, né? Ele já nem sabe mais que existe essa possibilidade. Então, cabe a vocês orientar os agricultores nesse sentido. E ali, falando especificamente, então, de apoio à comercialização, além da linha de crédito usada no custeio, a negociação é de 5,5 bi, estamos fechando para apoio à comercialização, a mais, e 2 bilhões para seguro rural. Como o BNDES pode aumentar os recursos para fomentar a agricultura? Primeiro, a renegociação que nós estamos fazendo em relação ao pagamento de dividendos para o Tesouro e aquelas antecipações do Tribunal de Contas da União. O BNDES já pagou 270 bilhões de reais a mais do que recebeu de subsídios no passado. Então, na pandemia foi suspensa a antecipação do TCU, já tem jurisprudência. O que nós estamos propondo é parcelar para frente para melhorar o funding do banco. Então, isso está bem avançado. Eu diria que já conversamos com o presidente Bruno Dantas, com a Fazenda. Acho que nós estamos concluindo esse processo. Segundo, acho que nós vamos apoiar muito a agricultura, porque o problema da produção agrícola não é só para dentro da fazenda que o Plano Sapra resolve. Tem o problema das estradas vicinais, que o Ministério da Agricultura está pensando um plano forte, e também o Ministério de Transportes. Nós vamos colocar 43 bilhões de reais em infraestrutura, uma parte disso para a logística. E não é só o recurso que nós vamos colocar, é PPP, parceria público-privada, concessão. Nós vamos lançar um grande programa de concessão, um novo programa de concessão nas estradas. Isso melhora a eficiência logística e melhora, portanto, o custo, portos e ferrovias e rodovias. Então, esse é um papel do banco, é uma grande prioridade, o governo vai lançar o novo PAC-3. Isso vai ser, nós vamos ter aí um caminho muito promissor para melhorar a eficiência e a competitividade da agricultura. Em relação a recursos, nós estamos nos empenhando a retomar financiamentos internacionais para o BNDES, que estavam totalmente parados. Há um grande interesse em financiar o BNDES e o Brasil hoje, coisa que não existia antes. Estou falando de outros bancos de desenvolvimento, são 520 bancos e agências de desenvolvimento no mundo, que são responsáveis por 15% de todo investimento no planeta. Então, nós temos negociação, já fizemos um pedaço, vamos fazer outro, com o Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS acaba de fazer uma grande captação internacional. Nós esperamos que uma parte disso venha para o Brasil, nós estamos em negociação. Temos uma negociação avançada com o BID, com a JICA, que é o Banco do Japão, com a KFW da Alemanha. Sexta-feira agora vai chegar o primeiro, o ministro-chefe da Casa Civil da Alemanha, com uma delegação alemã. Nós vamos ter negociações com a KFW, BNDES. Então, nós temos, eu não vou citar, na França, tivemos avanço muito importante essa semana, ainda do presidente Lula, com o Banco Desenvolvimento da França e o governo Macron. Então, nós estamos com grandes expectativas. Já amanhã vamos anunciar mais 750 milhões de dólares. E vamos fazer uma viagem, BNDES, com o Ministério da Agricultura, com o Fávaro, para visitar a Arábia Saudita, Emirados Árabes e os Fundos Soberanos, que também já estivemos lá com o presidente Lula, nos Emirados Árabes, e eles têm grande interesse de investir no Brasil. A avaliação é que há uma certa instabilidade financeira e política internacional, e o Brasil é um porto seguro que nós podemos atrair fortes investimentos. E isso depende de bons projetos. Então, eu diria que nós temos muito potencial para trazer financiamento externo, e importante, isso não pressiona o Tesouro, não pressiona o superávit primário, não precisa de recursos para equalizar. Porque qual é o modelo que nós queremos? Para a agricultura, a agricultura exporta 160 bilhões de reais. Então, uma parte muito ampla da agricultura, que é a que está predominantemente contemplada pelo plano safra, recebe em dólar, tem recebíveis em dólar, produtores de carne, de bovinos, de aves, de soja, de milho e outros. Então, o que acontece? Como ele recebe em dólar, ele está protegido numa linha indexada ao dólar. Então, nós já anunciamos, e foi muito exitosa a linha, com uma taxa de juros fixa, de no máximo 7,5%, incluindo aí os agentes financeiros privados, que operam essa linha, e nós estamos trabalhando de fazer também, são 12 anos o financiamento, dois anos de carência, e uma taxa máxima fixa de 7,5% ao ano. Então, nós estamos trabalhando essa linha também, para ela, com possibilidade de juros flexíveis, juros baixos e flexíveis, que acompanhem a evolução da taxa de juros internacional. Então, nós estamos muito otimistas com essa linha, e no agro, especialmente, que é um grande exportador, esse modelo de financiamento em dólar, como ele recebe em dólar, é um caminho muito promissor. E uma parte do agro, ele já vende a safra no mercado futuro, ele já está arrediado na Bolsa de Valores, ele já sabe o valor que vai receber. Então, essa é uma linha muito segura, foi muito exitosa, nós colocamos 4 bilhões de reais, e podemos ampliar substancialmente esse crédito, sem precisar de equalização, e pressão do Tesouro Nacional. Sim, mas, pessoal, ele está falando aqui, foi exitosa na máquina, mas hoje ela está disponível para armazém. Explica aí. A linha continua disponível para máquinas, equipamentos, armazéns, e nós vamos diversificar mais a possibilidade de uso. E agora, com o lançamento do Plano Safra, essa linha vai crescer mais rapidamente, porque ela está, ela acompanha, os agricultores estão esperando também ver o Plano Safra para fazer essas opções. Então, você tem uma demanda de crédito gigantesca. Nós tivemos uma excelente safra, por exemplo, a armazenagem, é uma demanda brutal pelo crescimento da safra. Então, nós estamos tentando fortalecer o Plano Safra com essas linhas complementares. Quero comentar mais um pouco sobre isso. Quanto é que está? 8,5 ou ficou 7, o PCA? 7, depois 8,5. Depois 8,5. Muito bem, 8,5 real. O que é melhor? 8,5 real ou uma taxa variável de dólar mais 3,5. Eu, como agricultor, eu pego o dólar. Eu pego o dólar porque se o dólar cair e a minha receita cair, o meu financiamento cai igual. Então, nós estamos abrindo um leque sem dinheiro no Tesouro, com uma oportunidade, não vou dizer infinita, mas muito grande de captar dinheiro. Então, essa é uma revolução espetacular que está sendo feita pelo BNDES. Então, assim, ninguém vai ficar sem dinheiro para construir armazém. Ninguém vai ficar sem dinheiro. Basta ele ter um produto. Não, ter produto de exportação. Mas soja, milho, agudão, é tudo de exportação. Vou fazer só mais um comentário sobre o CAR, que foi feito antes a pergunta. O CAR é um instrumento muito moderno e muito importante para o futuro da agricultura. E ele vinha andando, e o Estado vinha reconhecendo e validando de uma forma muito lenta. Quando você cria um estímulo no plano safra, você motiva o produtor a regularizar e concluir o seu CAR. Ao fazer isso, ele, evidente, vai aumentar a pressão sobre o Estado para atender a essa demanda. Ótimo. É isso que nós queremos. Porque com o CAR, nós podemos avançar numa agricultura de baixo carbono, de preservação e combater o desmatamento. E nós vamos ter muito mais apoio internacional para financiar a agricultura brasileira. Então, é uma linha muito inteligente. E aqueles que hoje não podem receber vão correr atrás para receber. Ótimo. Daqui para o ano que vem, ou ao longo do ano, essa questão pode ter uma evolução muito positiva. Ele é um instrumento muito contemporâneo para aquilo que é o grande desafio ambiental do Brasil. Eu disse ali, nós somos o quinto maior emissor, mas metade da nossa emissão é desmatamento queimado. Então, é o país que mais rapidamente pode contribuir para a redução de gases de efeito estufa. E isso vai ter muito valor no futuro. Por exemplo, o nosso fundo Amazônia, ele é o quê? É o pagamento pelo combate ao desmatamento que nós fizemos no passado. Por que ele ficou parado esses anos? Porque o Brasil abandonou essa perspectiva. Então, quando a gente retoma combate ao desmatamento, operações de comando e controle, apoio às populações locais, nós conseguimos abrir com o CAR uma agricultura sustentável que preserve o meio ambiente. E, por último, também há muito interesse em financiar a bioeconomia na Amazônia. O ministro Alckmin acabou de transformar o CES, o grande centro que nós tínhamos ali, o CSA, que era um prédio bonito, quem já foi lá conhece, etc., que é uma coisa que não era operacional, num grande centro de bioeconomia. É uma OS com a fundação da universidade, com o IPT, o Instituto Tecnológico da USP. Então, nós vamos também alavancar recursos e parcerias para poder fomentar a bioeconomia. Porque você, pesquisando a floresta em pé, você vai trazer mais produtos para a agricultura, produtos para a química, enfim, inúmeros fármacos, inúmeras possibilidades. Então, a ciência e a tecnologia são outro capítulo complementar, relevante, que o BNDES está atento para ajudar a construir essa agricultura de baixo carbono, que é o caminho promissor da agricultura brasileira. Boa tarde, primeiramente, aos senhores. Eu gostaria de saber um pouco sobre o Estado. Sua Bárbara Siviero, Centro América, TV Centro América e TV Morena. E o próprio Mapa divulgou que, até junho do ano passado, dos 88 milhões de investimentos para Mato Grosso, 38% foi para Mato Grosso, dos 88 milhões do Centro-Oeste. Há uma estimativa que seja também, essa liberação seja maior também para esses estados, no Centro-Oeste, para Mato Grosso? Na verdade, nós não carimbamos recursos para esse ou para aquele Estado ou para essa ou para aquela região. As coisas acontecem naturalmente. É o peso do Estado ou da região na produção agrícola. Se você pegar, aparece lá, como primeiro lugar, talvez o Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Essa é a ordem. Primeiro, a região Sul na demanda mais forte de recursos do crédito rural. O Mato Grosso, Bahia, por exemplo, tem muita força na tomada de recursos livres e também do crédito rural, sobretudo nas linhas de investimento. Então, a gente não carimba, mas seguramente esse plano safra, viabilizado aí, né, à frente do ministro Fábio, seguramente vai nos levar até o mês de junho, eu acredito, sem problemas de escassez precoce de recursos, tanto de custeio como de investimento. O problema é o seguinte, o Mato Grosso produz mais grãos hoje que a Argentina. Então, o crédito, o plano safra ou o BNDES, funciona por demanda. Você apresenta o projeto de financiamento, o banco analisa se tem garantias, as condições se preenche, a exigência daquela linha de crédito e libera. Então, a chance de se repetir é gigantesca, pela força do agronegócio no Estado. Não é por decisão do governo, ou do ministro da Agricultura, ou do presidente do BNDES. É a demanda de crédito. Assim que, como, por exemplo, na indústria, São Paulo tem mais peso relativo. O esforço do governo é desconcentrar também o desenvolvimento do Brasil. Então, ter instrumentos para que as outras regiões com menos opções possam crescer e se desenvolver. Mas Mato Grosso é muito forte no ar, que vai continuar sendo. Você pode cravar. E Mato Grosso? Tente, porque a lógica é a mesma. Quer dizer, é outro Estado com potencial na pecuária, na agricultura, gigantesco. Eu estou falando aqui para você deixar ele quieto, eu não vou dizer que ele está defendendo o Estado dele. Ele defende muito o Estado dele, mas nessa questão ele não tem o que fazer. É pela força do Estado que o crédito é maior. Só um minutinho, por favor. Boa tarde. Rafael Wallendorf, aqui do Valor Econômico. Eu tenho algumas perguntas. Sobre a linha ali com os incentivos ambientais, do CAR e as outras técnicas. Depende ainda de uma norma. Eu queria saber quando isso vai ser feito, a partir de quando vai estar disponível, ou seja agora no início do plano, na semana que vem, se isso já vai estar disponível para todos os produtores. A segunda pergunta é sobre a disponibilidade de orçamentárias. Dia 1º é sábado, mas dia 3 de julho terá recurso orçamentário para começar a equalização ou isso ainda depende de aprovação de outro recurso. E para o BNDES, presidente, há algumas propostas sobre o uso da linha em dólar para a compra de máquinas importadas, que não tenham similares aqui no país, como máquinas de algodão. Eu queria saber como vocês têm avaliado essa proposta. também o uso do FGI para bancar operações de comercialização, que é uma preocupação grande dessa safra. E a dúvida que eu fiquei também, por que o BNDES não pode emitir LCA e se vocês estão construindo isso para esse ano já, se isso será possível. Ele conversou com você, hein, Tete. Eu acho que ele passou. Passou ali. Em relação ao LCA, é o seguinte, o banco, o BNDES, ele emitia, ele podia emitir LCA no passado e foi proibido. Eu tentei mostrar hoje que é o seguinte, o mercado de crédito, de títulos, de debêntures, teve uma queda de 42% até maio, depois da fraude das americanas. E em seguida veio Oi e Light e outros, mas principalmente as americanas. Defragou uma queda muito violenta, o mercado travou, uma dificuldade muito grande de emitir papéis. O BNDES mostrou que é possível retomar e superar a versão ao risco. Nós lançamos uma debênture de 3 bilhões e 600 milhões de reais, a maior debênture de infraestrutura da história em parceria com o mercado, com o setor privado. Então, essa experiência mostra que um banco público, ele complementa a emissão e o fortalecimento, induz, fomenta o mercado de capitais. Ele não disputa, ele não concorre, ele é aliado no mercado de capitais, especialmente num momento como esse. Então, eu tenho certeza que, com a força do Fávoro ali no plenário do Congresso, principalmente naquele período que ele vai pedir licença ali para ir para o debate, ele já aproveita, já impulsiona a LCA também. Espero que a gente conclua essa questão. Sobre o FGI, ali vocês estão dois servidores do BNDES que são responsáveis por essa linha. O que é que nós fizemos? Lá na época da pandemia, o governo alocou 20 bilhões para um fundo garantidor no BNDES, que é o FGI-PEAC. Esse fundo, nós garantimos até 80% do crédito do setor privado. Não é recurso, nós não emprestamos dinheiro do BNDES, nós trabalhamos com bancos privados. Os bancos emprestam com a garantia de 80%. O limite era até 90 milhões de reais. Nós aumentamos para empresas até 300 milhões de reais de faturamento. E o BNDES recebe no fundo o prêmio porque o crédito foi bem feito, então tem um retorno para o fundo. Nós pegamos esse retorno e realimentamos essa linha. Colocamos mais 21 bilhões de crédito no mercado. Eu acho que já foram uns 15 bilhões, não é, o porteiro? É aquela dupla ali, o porteiro e o peroba. Eu brinco que quando é para liberar é o porteiro, quando é para bater é o peroba. E os dois vão trabalhando juntos ali, e vão liberando todo o crédito, os dois estão uns 15 anos fazendo isso para mim, que pequena empresa. Então, essa linha é muito forte. É a demanda maior da FEBRABAN nesse momento, já foi expressada por vários bancos, que o BNDES amplia esse recurso. Só que nós dependemos aí do recurso do Tesouro. É a fazenda que tem que alocar o recurso. Nós estamos prontos, temos modelo, temos tecnologia para estender isso para o campo. Dá a garantia e vai aumentar o crédito com mais segurança para o setor privado. Mas isso depende de aporte de recursos da fazenda. Então, é uma exigência que só com a fazenda. Em relação, todo o esforço do BNDES historicamente, 71 anos, é industrializar o Brasil. O agro tem um potencial de industrialização gigantesco. Você pegar a história da indústria brasileira, é o ciclo do café. No auge da acumulação cafeeira, o excedente era tão grande que não precisava replantar, e você canalizou isso para começar a indústria de bens assalariados, de bens não duráveis, e começa a industrialização. Por isso que São Paulo e Minas têm essa história na indústria. Exatamente pela força da agricultura. Hoje, com essa força da agricultura, nós precisamos impulsionar a industrialização. Para trás, bioinsumos, fertilizantes, equipamentos, máquinas, e para frente, processando e industrializando agroalimentos. Então, o BNDES está muito atento à indústria. É um erro achar que o Brasil não pode combinar agricultura e indústria. Não tem país desenvolvido sem indústria. Não existe nenhum país desenvolvido na história sem indústria, na história recente do capitalismo, sem indústria. Porque a indústria gera mais valor agregado, gera mais emprego qualificado, gera inovação tecnológica. E a agricultura precisa da indústria. É simples de entender. Você chega em casa, você toma café, almoça e janta. É a agricultura no seu prato. Só que o prato veio da indústria. A mesa vem da indústria. A cadeira vem da indústria. O carro que você pegou vem da indústria. Transporte, a casa que você fez foi indústria. Então, a indústria tem um peso fundamental na vida da sociedade. Nós temos que reindustrializar o Brasil. Então, tudo o que nós pudermos estimular para que esse momento espetacular da agricultura brasileira se transforme em investimento industrial, nós vamos fazer. Então, se eventualmente nós formos financiar algum equipamento, vai ser muito seletivo e com uma análise muito rigorosa, ou seja, um equipamento que não tenha nenhuma chance de ser produzida no Brasil. Tudo o que puder estimular, nós vamos chamar, estamos dispostos a dar linha de crédito, nós vamos ter agora a TR para inovação, que é uma taxa de juros de 2% ao ano. Então, nós podemos financiar a inovação, melhorar o mix da linha de crédito, só em casos excepcionais que nós vamos analisar. Mas não é a tradição do BNDES, é o contrário. A nossa tradição, o nosso foco, a nossa prioridade é industrializar o Brasil, inclusive a partir do ar. Eu quero ajudar aqui, aqui é o seguinte. O maior pleito aí é algodão. Porque a marca de algodão, ela custa 1,5 milhão de dólar, não tem a menor chance de ser fabricado no Brasil. E os bancos de fábrica, eles fazem, mas fazem em dólar mais 11, quer dizer, muito mais caro. E não tem outro. Hoje o algodão está de um jeito que não tem mais fazer com as máquinas velhas. Eu faço com a máquina, tem que fazer com a máquina. Então, eu acho que, bom, se der para analisar, é um pleito bem forte do setor algodão. O Fábio e o Agostinho têm muito prestígio lá no BNDES, nós vamos sentar e vamos conversar sobre tudo. Agora, a prioridade do BNDES é seguir industrializando o Brasil. O Brasil precisa se reindustrializar. E o governo vai lançar uma nova política industrial e um novo PAC-3, o BNDES, vai estar totalmente empenhado em financiar e viabilizar esses investimentos. Nós abrimos essa linha em dólar para a indústria também. Vou dar um exemplo. Nós reduzimos o spread do banco para a linha de exportações. Em seis meses, nós já financiamos mais exportações que todo ano passado, o que é um resultado espetacular. Tem gente que é contra que o Brasil exporte. Eu diria que isso é uma visão completamente contrária ao que é a economia moderna. 98% do mercado está fora do Brasil. O agro não teria essa força se não exportasse. Então, a indústria tem que exportar. Nós precisamos disputar o mercado internacional. E o BNDES tem que financiar a exportação. Deixa eu complementar aqui as duas perguntas que ele mencionou, que é a questão da regulamentação dessas normas por adicionais aí de sustentabilidade. Então, nós estamos justamente trabalhando isso nesse momento, porque o que nós não queremos? Primeiro, você tem que ter forma de comprovação, certificação e dar uma facilidade operacional para o banco. Você não pode estabelecer uma condição e o banco ter dificuldades para cumprir. Então, nós estamos tendo esse cuidado, entendeu? Para trabalhar isso nesses próximos dias aí ou mês. O outro ponto que você falou, recursos para dar o start na safra. Tem um pedaço do plano safra que não precisa de portarias do Tesouro. São os recursos provenientes do depósito à vista e recursos livres. Então, o primeiro de julho já pode fluir esses recursos de custeio. Esses depósitos à vista, todos os bancos têm recursos das legibilidades sobre depósito à vista. Então, pode naturalmente começar a emprestar. E, na sequência, saem as portarias de equalização do Tesouro Nacional e aí flui tudo normalmente, como sempre fluiu no decorrer aí do plano safra. Nós estamos encaminhando para as duas últimas perguntas. Ministro Fávaro, Edna Araújo, VGN Agro, de Mato Grosso. O senhor fez uma parte na sua fala, no seu discurso, cobrou do presidente do Senado, em relação ao presidente do Banco Central, um posicionamento. Que posicionamento seria esse? Quem sabe o Senado tirá-lo do Banco Central, já que o senhor fez uma crítica em relação à alta taxa de juros. O que o senhor espera com isso? O Senado, Edna, ele é a casa que faz, de fato, a escolha do presidente do Banco Central. Porque o presidente da República indica, mas ele vai ao Senado da República para ser sabatinado, firmar compromissos com esta casa que representa o Estado brasileiro e, depois, é o Senado que também deve fiscalizar. Eu não estou falando de tirar o presidente do Banco Central. Está aqui um governo democrático, que respeitam as escolhas, que respeitam, é que respeita muito a democracia. Agora, ele deve responsabilidade dos compromissos com o desenvolvimento desse país, através do Banco Central. Ele tem compromisso com a inflação, com o controle inflacionário? Tem. E ele fez esse compromisso lá no Senado. Mas, diante do momento, onde nós temos inflação em queda, da ordem de 4%, só para esta evolução, o plano safra do ano passado, que foi construído, a inflação era de dois dígitos, acima de 10%, 11% ou 12% ao ano, e a taxa básica de juros de 12%. Aí faz até algum sentido a taxa de juros alta para controlar a inflação. Ao invés de cair, a taxa de juros foi para 13,75% e não voltou mais. Isso significa que nós temos juros reais hoje que dá ordem de 10% ao ano. O Banco Central também tem que ter compromisso com o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego, com o bem-estar da população brasileira. Esses compromissos ele firmou com o Senado Federal e eu avalio que os meus colegas senadores devem convocá-lo para lhe dar as explicações do porquê da manutenção da taxa de juros nesses patamares. Já perguntaram quase tudo o que eu queria. Não, mas tenho uma dúvida. Todos os discursos e a pressão do governo contra a taxa de juros do Banco Central não refletiu exatamente na dimensão desse discurso e dessa crítica na proposta feita por esse plano safra em relação aos juros, certo? A segunda coisa é, como é que vocês vão avaliar, analisar, examinar e liberar esses produtores considerados que fazem... Boas práticas. Boas práticas, etc. Ainda não está regulamentado, mas ele já se sente no direito de pedir, apresentar um projeto e ter direito ao financiamento. Como assim? É por amostragem? Não existe uma estrutura tão gigantesca para fazer isso em relação a grandes e médios produtores. Desculpa a minha ignorância nessa área, mas é o que me fica a dúvida. Perfeitamente. Bom, então, se eu entendi, a primeira pergunta é se a taxa de juros impacta tanto, como conseguimos fazer um plano safra tão grande? É isso? Olha, o esforço, governar e escolher prioridades. O plano safra, com todo respeito, nós não queremos ficar olhando para o retrovisor, não, nós estamos indo para frente. Nosso plano safra. O plano safra passado, que eu argumentei com o presidente Lula, com o ministro Tadade, com a equipe econômica, que ele começou a ter escassez de recursos em setembro. Nem plantado estava a safra de verão, já estava acabando o recurso para custeios. Às vezes, por conta dos commodities muito altos, os preços muito valorizados, o produtor ia ao Banco do Brasil, ia ao Cicred, a um banco qualquer, o seu banco de relacionamento, buscar um custeio, não tinha o custeio, mas como estava fácil a liquidez, ele se virou e fez o custeio da sua safra. Hoje, nós temos preços muito achatados. E ao ele encostar no balcão do banco e não ter recursos do plano safra, ia aparecer que o plano safra do governo do presidente Lula deixou ele na mão. E o presidente Lula teve essa consciência. Nós temos que fazer um estorço gigante. O Carlos Agostinho, que é produtor, ele tem um exemplo. Ele foi, por dois anos seguidos, ao banco para pegar financiamento, um investimento para construir armazém. Tem um bom projeto, tem crédito, tem REIT, não tinha dinheiro. Aprovava o financiamento, mas não tinha dinheiro. Isso não pode acontecer. E por isso, então, foi um esforço. Essa que mostra a dimensão da importância do anúncio de hoje, apesar do Banco Central. A outra pergunta é com relação à premiação. Bom, é importante isso a gente deixar claro. Nós não podemos cometer, vou chamar de equívocos, mas de premiar, porque isso é dinheiro público. E por isso, ontem, alguns de vocês viram nós lá numa reunião no Ministério da Fazenda, porque nós temos ainda um períodozinho, podemos, e como a taxa, o juro, ele vai pagar lá e ao final do financiamento, ele não vai pagar agora. Nós temos tempos para criar essa regulamentação de como ele vai se beneficiar das boas práticas e para que isso possa ser auferido e para que isso contemple os órgãos de controle. TCU, Ministério Público, porque é dinheiro público. É claro que nossa ideia, e estamos discutindo isso, quando você faz uma proposta de financiamento, um projeto, você diz lá, eu vou comprar tantos mil litros de óleo diesel, eu vou comprar tantas toneladas de fertilizantes e este fertilizante que eu vou comprar, eu vou comprar tantos quilos de semente, tantos litros de herbicida. Você detalha aonde você vai utilizar os recursos daquele financiamento. É por óbvio, pela dimensão e pela quantidade de gente financiada, que os bancos que fazem o repasse não ficam olhando lá se ele de fato cumpriu, mas ele pode a qualquer momento, como no imposto de renda, ele ser auditado. Você disse que ia comprar tantos litros de óleo diesel e não comprou. Você fraudou o financiamento, porque aqui tem dinheiro público e subsidiando. Então, se ele disser que ele vai ter boas práticas, essa ainda é a visão do Ministério da Agricultura que está sendo construída com os técnicos e com os órgãos de controle. Por isso, nós temos um tempozinho para não errar. Olha, você vai comprar 20% de bioinsumos do seu custeio. Ele declara isso. Depois, a qualquer momento, ele tem que comprovar que comprou 20% de bioinsumos. Se não comprovar, ele fraudou e tem as penalidades. Ele tem o compromisso de fazer um programa de manutenção de vegetação sobre o solo, mesmo na entre safra. Isso é sequestrador de carbono. O carbono se sequestra pela fotossíntese. Ao ter essa boa prática, ele pode ser beneficiado. Como controla isso? As imagens satélites são precisas. Com um delay de um dia, você pode saber se ontem tinha um sempre verde ou não tinha ontem. Não adianta ele mentir. Então, é importante esse seu questionamento e nós não vamos errar e por isso não queremos errar. E por isso nós não temos a pressa de hoje já dizer como serão os critérios para dar esse benefício, até porque ele não vai pagar o juro hoje. É lá no financiamento, no final, no vencimento do financiamento. Neste período, nós vamos chegar num acordo com os órgãos de controle, que satisfaça também o Ministério da Fazenda, as instituições bancárias, que também não querem ficar vulneráveis, para fazer tudo com muita responsabilidade. Eu preciso dar dois avisos aqui. Vai ser distribuída essa camiseta que foi distribuída, mas é por causa que tem o QR Code. Então, vocês pegam o celular com a câmera, põe no QR Code, vocês vão ver uma coisa incrível que é esse negócio da registrabilidade do algodão. Vai desde o lugar que plantou, quem plantou, qual é o talhão, onde é que fez o descaleçamento, onde é que fez o fio, onde é que fez a malharia, onde é que fez a confecção. Olha, é um negócio, assim, incrível. Espero que vocês olhem, prestem atenção e, por favor, ajude a agricultura brasileira, publiquem. Segunda coisa, ninguém perguntou aqui sobre conversão de pastagem. Nós já temos, sim, nesse plano, juros de 7% converter para a cidade de lavoura, vai iniciar, o valor não é tão grande. Então, nós vamos começar, sim, mas o grande plano, depois nós vamos fazer com recursos bem mais expressivos, como o do BDS, com uma situação mais estruturada. Então, no começo, nós vamos começar pequenininho, estudando bem, mas já vai estar disponível nesse ano, não é, Wilson? 7%, não é isso, Wilson? Tem, tem linha de 7%. 8,5%, e reforçando o seguinte, nós fizemos um acordo da Febraban de 22 bancos para fazer a rastabilidade da carne e ter segurança que o boi, desde o nascimento, cria, recria, engorda, abate e tal, não veio de área desmatada. E no caso do crédito no BNDES e nos bancos que nós estamos trabalhando junto, essa imagem de satélite permite identificar, na hora que ele entra com o pedido, se ele desmatou ou não, e como é que está o CAR dele. Por isso que é importante estimular a regularização do CAR, porque aquilo ali é um instrumento que nós temos para certificação, que nós não estamos financiando desmatadores, e sim essa agricultura moderna, competitiva, eficiente, que é a agricultura que o Brasil deseja e o mundo também. Obrigado e bom almoço para vocês. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.